O vencedor, livro do ano, na categoria não ficção, é Saga Brasileira, a longa luta de um povo por sua moeda, Mireleitão, editora Record. Boa noite, eu estou transbordando de alegria, eu estou transbordando, não cabe em mim tanta alegria, eu sou a pessoa mais feliz do mundo nesse momento, eu queria agradecer a Cama Brasileira do Livro por fazer essa festa, a festa do livro, eu queria agradecer a Record, que fez tão bem executado, dá um beijo na Ana Paula, que estava lá comigo o tempo todo, eu quero agradecer a Luciana pelas boas, que tem sido uma irmã desse mundo dos livros, eu quero agradecer minha família que está aqui, essa família toda que está ali gritando, é a minha família e é só um pedacinho dela, meus irmãos, dois deles, meu marido, minha netinho, um dos três que eu tenho, meu sobrinho. Eu queria agradecer também a Deus, porque ele me deu uma família que me mostrou o caminho dos livros. meus pais me ensinaram a ler e a amar os livros e eu fui uma criança que cresceu agarrada nos livros e com os livros eu superei uma timidez enorme e consegui construir a minha vida. Então minha vida, essa trajetória eu devo aos livros, eu sonho em escrever um livro desde que eu tenho dez anos e só realizo agora, aí vocês pensam, mas tanto tempo, mas tem tempo para o livro? Então o livro, o livro é eterno, ele não vai acabar não, eu sei que a indústria fica preocupada, vai transitar talvez de formato, mas nunca acabar, essa ideia, essa paixão, essa coisa que acontece que só quem ama os livros sabe. Então, eu sonhei em escrever um livro e escrevi um livro sobre uma história que eu vi e me emocionou muito, que foi a história da luta contra a inflação. Aí eu pensei, pô, você quer ver um livro sobre a inflação, ninguém vai ler, né? Porque é sobre a inflação, mas não era uma coisa monetária, é um país buscando o seu caminho. É isso que eu vi na luta contra a inflação. E muitas vezes, de madrugada, eu acordava, escrevia de madrugada, nos fins de semana, uma vez eu estava escrevendo e chorando, porque era um momento muito dramático da história do país, e eu falei, mas só eu vou escrever um livro de economia e chorar. Agora, eu sonhei com o livro e o livro foi muito bem realizado, e o livro foi vendido, e o livro, as pessoas gostaram, mas eu nunca sonhei, eu nunca sonhei com isso que está me acontecendo, portanto, o que está acontecendo aqui está além da minha imaginação e além dos meus sonhos. E isso é maravilhoso. Muito obrigada. 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 Obrigada.